Aumento do consumo, aumento da demanda por energia, acaba gerando a necessidade de se encontrar novas alternativas para atender uma população de quase 7 bilhões de habitantes. Para falar um pouquinho sobre essa questão energética, sobre os problemas que a envolvem e sobre o uso de fontes renováveis, o programa Diálogos Sustentáveis de hoje, tenho o prazer de receber aqui no Amfiteatro do Sesc em Piracicaba o professor doutor Enio Pérez da Silva, físico, graduado em Física pela Universidade de São Paulo, mestre em Física, doutor em Engenharia Mecânica, e que atualmente é coordenador do Laboratório de Hidrogênio da Unicamp, secretário executivo do Centro Nacional de Referência em Energia do Hidrogênio. E também o professor Tiago Libório Romanelli, engenheiro agrônomo, mestre em Máquinas Agrícolas pela USP, doutor em Recursos Florestais, atualmente professor associado do Departamento de Engenharia de Biosistemas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no campus da USP em Piracicaba. Eu começo, então, agradecendo a presença, a disponibilidade de vocês em atender o nosso convite. E eu acho importante nós começarmos esse bate-papo esclarecendo uma coisa, professores. Do ponto de vista técnico, o que são fontes renováveis de energia? Eu acho que é importante, inclusive, a gente demarcar o que são fontes renováveis de energia e o que é energia limpa, que muitas vezes é algo que gera confusão, né? Nem toda fonte renovável pode ser considerada uma fonte de energia limpa. Como é que vocês avaliam isso? Tá bom. Os mais velhos, né? Essa é uma distinção importante, né? Porque a gente tem uma dificuldade de entender tecnicamente versus o que está na mídia. O que é divulgado muitas vezes é que a imprensa, elas simplificam coisas e às vezes acabam confundindo um pouco as ideias. Realmente, fonte limpa é uma coisa. Aliás, fonte limpa não existe. Essa é a primeira coisa a dizer. Quer dizer, tudo o que a gente faz na natureza causa algum impacto. Um impacto e esse impacto é negativo. O fato de respirarmos já causa um impacto negativo na natureza. É claro que uma pessoa respirando é um impacto minúsculo. Agora, bilhões de pessoas respirando já é outra questão. Então, fonte limpa não existe. Fonte limpa naquele sentido de que não causa nenhum impacto, não tem nenhum lado negativo. Todas têm. Todas. A nossa problemática é escolher qual dos problemas a gente vai querer ter. Mas se você quer energia, você vai ter problema. Nada. A natureza não nos dá nada de graça. Ela nos dá um benefício e tem um malefício. É inexorável isso. É uma lei termodinâmica até. Agora, o que nós temos como fontes renováveis são aquelas que, em princípio, elas são fornecidas cotidianamente pela natureza, para nós usarmos. Então, você pode dizer, ah, ela não tem fim. Isso é uma coisa que não é também bem verdade. Você fala, não, mas a energia solar é renovável, ela nunca vai acabar. Vai. Porque nós sabemos que dentro de uns 5 bilhões de anos, o sol vai acabar. Ele vai se transformar numa estrela e acabou. E nós vamos juntos. Tem também. Então, não é uma coisa inesgotável para sempre. Da mesma forma que você fala, ah, é uma fonte não renovável. O petróleo é uma fonte não renovável e ele vai se acabar. O petróleo nunca vai acabar. Primeiro. Porque o dia que o petróleo rariar, se a produção mundial cair pela metade, o preço do petróleo vai para as nuvens. E aí o preço vai ficar tão proibitivo que ninguém vai usar mais. E você tem uma fonte que você não usa, ela é eterna. Veja a energia nuclear. Até os anos 1940, nós não conhecemos a energia nuclear. O urânio que existia no planeta estava perfeitamente preservado. Então, ele seria eterno. Mas quando a gente começa a usar, aí ele começa a diminuir o estoque desse energético no planeta. Então, essas fontes, cujo estoque pode ser depreciado pelo uso humano, não que vai acabar, mas ele vai ser o depreciado, é o que acontece com o petróleo, acontece com o carvão, o gás natural, a gente chama de não renováveis. Mas é um conceito que depende da gente. Se a gente usa mais do que a natureza nos fornece, é não renovável. Se a gente usa menos, como o sol, aí é renovável. Então você vê, e coisas, por exemplo, as plantas. É uma energia bacana, a gente tem porque a gente planta. Se a gente não plantar, também não tem. Entendeu? Então, se você planta, você tem aquela energia renovável, porque você pode plantar uma vez, outra vez, outra vez, e ter sempre aquela fonte disponível. Então, esse é o conceito de renovável e não renovável. Agora, nenhuma é limpa. Nem o sol é limpo. Apesar de ser uma fonte externa ao planeta, fazer o uso da energia solar tem vários impactos também. Tem jeito. Normalmente, quando a gente, às vezes, comenta em palestras ou em cursos, a gente fala, olha, o que pode ser renovável é a fonte, não é a energia, por conta até da lei que o professor Renio já comentou, se a gente for ver a segunda lei da termodinâmica, toda vez que eu tenho transformação de energia, eu tenho perdas de energia. Então, eu tenho, obviamente, mais energia que o sol, por exemplo, que ele vai aquecer massas de ar, do que a energia que eu tenho dos ventos, que foram oriundos daquele aquecimento da massa de ar, e assim por diante. E vou ter menos eletricidade de um motor eólico do que eu tinha na massa de ar em movimento, que é o vento. Então, a energia, ela não se renova. Você vai degradar essa energia e a gente tem que fazer um bom uso dela, porque se você falar assim, olha, eu não quero gerar entropia, teria só duas possibilidades, que é ou morrer ou colocar a temperatura da Terra em zero Kelvin. Então, mesmo só respirando e dormindo, você gera entropia, porque a entropia leva ao fim do universo, por assim dizer. Para não ser tão pessimista assim, né? Então, quando a gente fala de uma fonte renovável, normalmente a gente, renovabilidade, um dos conceitos é a taxa de uso e taxa de obtenção. Se você usa mais do que você obtém, você tende a não ser renovável. O petróleo poderia ser uma fonte renovável? Sim, desde que nós utilizássemos apenas a quantidade que fosse produzida a cada ano. A gente usa mais do que nós obtemos. Então, nós podemos ter alguma fonte, nem todo etanol de cana, por exemplo, ele vai ser perfeitamente limpo ou mesmo renovável. Porque se eu tiver a taxa de erosão de solo acima da taxa de gênese daquele solo a partir das rochas, Então, eu posso levar a uma exaustão de um recurso finito, que pode ser renovável ou pode ser finito, que é o solo, por exemplo, dentro de um processo de produção. Então, a renovabilidade, ela acaba sendo mais um aspecto comportamental de uso de uma fonte do que algo como se fosse um rótulo onde uma fonte é renovável ou não renovável. As fontes podem ser renováveis ou não renováveis. E, aproveitando um gancho que o Sorênio comentou também sobre o petróleo, por exemplo, rarear, a partir do momento que nós gastarmos mais energia para extrair o petróleo, por exemplo, do que ele nos fornece, ele deixa de ser fonte de energia. Ele pode ser uma fonte de matéria-prima, mas aquela função de energia, ele acaba não sendo, não vai cumprir essa função de fonte de energia. Então, isso faria com que ele fosse uma fonte de matéria-prima ou um dreno energético. Então, sempre a gente, quando tem uma nova tecnologia, ou a gente pensa em adição de uma fonte ou de substituição de uma fonte, é sempre bom, além do aspecto econômico, que é o principal direcionador da adoção de tecnologia, também saber realmente se é uma fonte de energia ou acaba sendo um dreno. Agora, na opinião de vocês, a distribuição da forma que é feita hoje, porque nós temos uma variação relativamente grande hoje de alternativas para a geração de energia. Existe equilíbrio ou o ideal para se manter todos esses 7 bilhões de habitantes com acesso à energia de qualidade precisaria ser revista. A gente ainda tem uma dependência bastante grande. Claro que isso depende muito da localização, do ponto no globo, mas a gente ainda tem uma dependência bastante grande daquilo que nós podemos chamar de combustíveis fósseis. Qual seria a alternativa para tornar isso em algo mais sustentável, do ponto de vista econômico, mas especialmente do ponto de vista ecológico? Bom, a questão dessas fontes, nós fazemos um amplo uso disseminado dessas fontes, porque elas são mais baratas. Foram as primeiras que foram desenvolvidas, lembrando que essa coisa começa muito intensamente com a revolução industrial e o uso do carvão. E depois, quando surgem os veículos, o combustível líquido torna-se essencial para mover os veículos e aí entra todo o petróleo, que é um carbono líquido, vamos chamar assim. Então, o que nós temos é uma entrada no mercado, uma escala de produção global e tudo isso de uma forma muito barata, principalmente porque nunca se comportou no custo dessas energias, dessas fontes, os seus impactos. Porque, como eu disse, se usou, tem impacto. Mas se usou e tem impacto. Algumas você paga imediatamente. Veja, no caso, você pega uma hidroelétrica. Você faz uma hidroelétrica, você inundou, você já pagou pelo impacto, você vai ter que desapropriar a terra, você vai ter que deslocar populações, você vai ter que fazer uma série de coisas, e então já é o preço que você está pagando para ter aquela energia. Agora, o que a gente paga pelo carvão? Você vai lá, faz um buraco, tira o carvão, joga o carbono na atmosfera, você cria um problema de efeito estufa aqui. E aí? Quem é que está pagando por isso? Estamos tentando ver se alguém paga. Até agora... Então, nós temos uma situação hoje que, se não houvesse um acúmulo desses problemas, das fontes fósseis, a gente não estaria discutindo fonte renovável. Porque quem usou, usou. Porque no Brasil, hidráulica era uma fonte amplamente disponível, baratíssima, bem mais barata que você. Nós não tínhamos petróleo. Achamos uma década atrás. A gente não tinha petróleo, tinha um monte de água, vamos fazer hidroelétrica. Óbvio, solução óbvia. E lembrando que mesmo os países que usam muito petróleo e carvão, esgotaram suas reservas hídricas de cara. Por quê? Porque era a fonte mais barata. Então, a ordem com que essas fontes vão aparecendo e a intensidade delas em cada sociedade, é o preço. É a disponibilidade e o preço que você tem. Então, o fator é essencialmente econômico. As consequências, que são problemas principalmente ambientais, começaram a aparecer mais recentemente. Por quê? Porque elas se tornaram um estoque de problemas tão grande que ultrapassou a escala local. Então, os problemas da exploração de carvão, por exemplo, as minas, o problema com os mineiros e tal, isso foi sendo superado e estruturado ao longo dos séculos. E o mesmo aconteceu com a indústria do petróleo, etc. Mas isso não é toda a consequência. Você vê um navio que naufraga lá no Alasca, causa um impacto medonho, a um custo, mas é uma empresa que vai pagar. Esse vazamento no Golfo do México foi outro desastre ambiental terrível, um custo e tal, mas a empresa vai pagar. Isso são impactos ambientais do uso dessa fonte. Agora, tem um impacto que é global, que são os gases de efeito estufa, que ninguém está pagando por isso. A pessoa joga, um joga muito, outro joga pouco e ninguém está pagando por isso. Isso vem do carvão, vem do petróleo e vem do gás natural. Então, as fontes fósseis. E isso daí, agora, a gente vai ter mais uma reunião, a COP21. Lembrando, nossa sustentabilidade procurada, é uma busca por essa sustentabilidade. Nós vamos ter a COP21 em Paris, agora, que vai tentar reestruturar no âmbito global, um novo protocolo de Kyoto, com metas para esse pessoal parar, ou pelo menos, não é nem parar de emitir, mas reduzir o aumento da taxa de emissão. Porque as consequências das mudanças climáticas, que não há consenso, mas a maioria dos climatologistas do mundo todo, a maioria, afirma que esse é um problema que vem do gás carbônico que nós estamos jogando na atmosfera, que, por sua vez, em sua maior parte, vem dos fósseis. Então, não adianta um parar. Ou todo mundo para de emitir, ou os problemas globais vão acontecer. E a gente está vendo os problemas acontecerem. Essa seca nossa aqui já é aquelas histórias, né? De eventos climáticos extremos. É o maior seca nos últimos 50, 60, 70, 80 anos. É tudo um negócio de dezenas e centenas de anos. Que são os piores, que nunca tinham acontecido e agora estão acontecendo. Até furacão a gente já tem aqui no Brasil. A gente nunca teve, mas agora tem. Estamos ficando desenvolvidos agora. A gente tem furacão. Falta uns terremotos. Que é típico de país desenvolvido. Então, o que a gente está vendo? Que nós temos uma estrutura e nós vamos ter que mudar essa estrutura. E hoje, o interesse pelas fontes renováveis está principalmente por causa das consequências do uso das fontes fósseis. Não é por causa do preço. Não é porque está acabando o petróleo. Não é porque está acabando o carvão. É porque não está dando mais para usar. Então, tem uma expressão muito conhecida, que a idade da pedra não acabou por falta de pedra. E nem a era do carvão acabou por falta de carvão. Acabou por causa de outras questões. No caso das pedras, eram novas tecnologias que apareceram dos metais. No caso do carvão, foi porque apareceu o petróleo. Se bem que o carvão deu um retorno, claro, por causa da China. Mas o que acontece é que nós vamos ter que parar de usar essas fontes. Não é porque elas estão acabando. É por causa das consequências que elas têm sobre a natureza, que não são aceitáveis. Então, vocês fizeram aqui recentemente um debate sobre as questões de mudanças climáticas. Eu acho que ali ficou bem ilustrado o problema global que a gente vive. Então, nós vamos ter que... Achar um modelo. Diminuir é o que se apregoa hoje. É você reduzir as fósseis e aumentar as renováveis. Tentando equilibrar essas emissões. Alguns acham que nós já passamos do ponto do gás carbônico. Porque não haja planta no planeta para tirar esse gás carbônico depois da atmosfera. Então, a situação fica meio complicada. Nessa questão de se ter uma capacidade de suporte para 7 bilhões ou mais que nós vamos ter de habitantes no planeta, normalmente, para a questão energética, ou se aumenta a oferta ou se reduz o consumo. Historicamente, a redução do consumo de 1 kWh é mais barata do que o aumento de oferta. Mesmo porque, se a gente for falar, por exemplo, de hidrelétricas, as hidrelétricas mais eficientes a gente já instalou. Quando a gente vê uma iniciativa, por exemplo, como a de Belo Monte, você não tem relevo com grande declive, por exemplo, na região amazônica. Aí o lago fica muito maior. Então, é que nem você querer ganhar um palmo de água numa frigideira. Você teria que ter um volume, uma área gigantesca para conseguir ganhar aquela energia potencial da coluna d'água. E quando a gente pega, por exemplo, as sete quedas, que dá origem a Itaipu, então você consegue ter uma eficiência muito maior. A Itaipu ainda é mais eficiente, produz mais energia do que três gargantas na China, por conta disso, por conta desse desnível. Então, isso aí já foi utilizado. Talvez, se a gente fosse pensar num manejo sustentável de madeira para uma termoelétrica naquela região de Belo Monte, talvez fosse menos impactante, por exemplo. Então, isso não foi feito. No Brasil, a gente já tem instalado cerca de 8,5 milhões de hectares com cana de açúcar, onde, com a colheita mecanizada, tem uma sobra de material vegetal, que é o paliço, que fica ali, que é toda aquela palha que fica no campo e não é aproveitada. Isso trouxe mudança na produção de cana, por exemplo. Então, você tem mais umidade no solo, mas você tem uma temperatura menor, a soqueira não vai rebrotar tão bem. Então, alguns produtores, eles tiram de cima da soqueira, que é o broto da cana que ela vai rebrotar ali. Então, eles acabam tirando para que o sol aqueça e ela tenha o seu segundo ciclo, a partir daquele material vegetal, mais rápido. Então, tem uma estimativa que foi feita, que só no estado de São Paulo, onde cerca de 55% da cana do Brasil está, se nós recolhêssemos 50% desse material vegetal, que a gente teria um equivalente energético igual ao de Itaipu. E é uma área que já foi mudada, a mudança de uso de terra já aconteceu. Você não vai deixar de ter cana ali, é muito difícil disso acontecer. Então, seria uma fonte que a gente poderia adicionar, não é nem substituir, é adicionar na nossa matriz energética. Óbvio que esse potencial energético vem também em função de uma troca de equipamentos, onde se todas as usinas estivessem interligadas, por exemplo, no grid de energia, com caldeiras de alta pressão, ao invés de baixa pressão, que você consegue triplicar a produção de energia a partir do vapor gerado na caldeira, então isso poderia ser uma alternativa a ser considerada. E, do outro lado, qualquer tecnologia que venha a baixar o consumo de energia, acho que recentemente foi noticiado que não vai ter mais lâmpada incandescente no mercado brasileiro, isso traz um novo paradigma. Então, tudo que você fizer nesse sentido acaba trazendo um benefício. E só, já que estou falando de eficiência, no final do século XIX, a família real britânica chamou um economista, William Jevons, para fazer um estudo sobre eficiência do carvão, que eles já estavam preocupados naquela época justamente com qual é a vida útil das reservas de carvão. E ele chegou a uma conclusão meio que óbvia para a gente, se aumenta a eficiência, reduz o consumo de carvão. Quando ele entregou o relatório, ele se deparou com estudos previamente feitos, com a mesma conclusão. Mas se eu já falei antes, por que isso aqui não foi feito nada a respeito? Então, até um certo grau de aumento de eficiência, na realidade, você vai ter a mão invisível do Adam Smith controlando. Ou seja, se eu aumento a eficiência, eu preciso de menos. Os fornecedores têm o mesmo volume e o preço baixa. Então, os vizinhos acabam tendo chance de usar aquela energia. Então, até um certo nível de adoção de tecnologia de aumento de eficiência, você faz com que você tenha o consumo global mantido ou até às vezes aumentado. Se a gente fosse pensar hoje, o preço do petróleo baixou para metade. Todo mundo vai comprar. Então, até os países da OPEP talvez comprem de outros para manter as reservas dele por uma questão estratégica. Então, isso vem do século, final do século XIX, às vezes, a gente parece esquecer um pouco dessas questões. Se você me permite, é interessante observar isso. A questão da eficiência energética, que é tão debatida algumas vezes, ela pode ser considerada uma fonte de energia. Porque você vai, na medida em que você reduz o consumo de energia, você disponibiliza energia para uma outra finalidade, como se você tivesse uma nova geração de energia. Então, eu tenho uma casa que consome energia, eu tenho uma que não consome energia. Para me abastecer, para me atender essa que não consome, eu posso dobrar a geração, ou eu posso fazer um uso eficiente e reduzir isso pela metade e disponibilizar essa metade para outra. Ambas têm energia agora, de uma forma eficiente. E a eficiência, ela tem um investimento que tem que fazer. Você quer ter uma lâmpada de LED, que é super econômica, só que ela custa R$ 100, e a lâmpada de incandescente custa R$ 5. Então, você tem um investimento para fazer. Mas é óbvio que ele se paga, pela questão da durabilidade e tudo mais. Hoje, a fluorescente compacta é viável. A de LED ainda está precisando abaixar um pouquinho o preço para ficar mais viável. E outra coisa que é interessante nesse negócio da eficiência energética é que aqui no Brasil, isso tomou uma posição política. O partido que está no governo, ele quer fazer obra. Ele quer criar emprego. Ele quer envolver as empreiteiras. Hoje em dia, falar empreiteira, já quase dá cadeia. Mas, enfim, quem está no governo quer fazer isso. Quem está na oposição não quer que o governo faça. Nem leve os louros por ter feito. Então, ele fala de eficiência energética, que é uma coisa absolutamente correta. Mas essas duas coisas, elas não são incompatíveis. Então, até recentemente, nós tivemos uma discussão, sabe, acalorada, no final do governo Lula, entre fazer empreendimento, que era a história de Belo Monte, quando se decidiu fazer Belo Monte, e o pessoal da oposição falando, não, não precisa fazer Belo Monte. Se você economizar, tal, fizer isso, um programa de eficiência energética, você já tem um Belo Monte. Então, não precisa fazer. Não, mas eu quero fazer, eu tenho que fazer. Fica aquela discussão. Mas, só que tem que lembrar que, quando era o Fernando Henrique, o presidente, aí era o oposto. Ele queria fazer, o pessoal não queria que fizesse. Na verdade, é uma questão que não são incompatíveis. Você pode fazer as duas coisas. Só que tem que lembrar o seguinte, a eficiência energética, ela é renovável, e ela tem baixíssimos impactos ambientais. Então, ela é muito boa de se fazer. Mas ela tem componentes que dependem das pessoas. Isso é meio complicado de gerenciar. Porque quando você tem uma fonte, você tem um petróleo, o petróleo está lá, você vai lá, faz o poço, e tira o petróleo que você precisar, o quanto der, você gerencia da melhor maneira. Agora, você vai chegar e vai fazer a redução do consumo de etanol em veículo. Eu preciso que as pessoas usem o carro de uma forma mais racional. Se eu quero economizar energia elétrica dentro de casa, que hoje está todo mundo querendo, porque a tarifa está muito elevada. Então, isso depende até de um pai e uma mãe convencer um filho a apagar a luz, a tomar um banho de 10 minutos e não 30 minutos. Percebe? Isso é meio complicado de fazer. Então, você tem mecanismos como esse financeiro, econômico, que você vai e aumenta a tarifa. Aí há uma redução. Essa redução, ela não é permanente. A gente tem história disso. Depois de um tempo, ela volta a subir. É o que aconteceu na crise de 2001. Lá, não foi só uma questão econômica. Lembra? Tinha que, se você não economizasse 20%, eu vou mandar a companhia cortar essa energia. Até mais do que 20%. O setor residencial economizou até mais do que 20%. Você vê, tinha gordura para isso. Anos seguintes, o consumo residencial caiu. Aí ele foi voltando, 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 voltando. Subiu de novo ao patamar. Não é por causa de aumento. Isso é por unidade, por pessoa, por habitante. Consumo de energia elétrica residencial por habitante. Ele caiu e vai. Então, o que é isso? É uma coisa mais difícil de trabalhar. Porque o lado da pessoa, existe o psicológico, existe a educação, existe a questão familiar, existe uma tradição. Aqui no Brasil, a gente só usa carro individualmente. Então, quer dizer, é mais complexo. E aí esbarra em muito problema. Isso aí. Isso me lembra de duas tentativas que acabaram falhando por conta de, justamente, não considerar o aspecto humano. Uma delas foi Cidade do México, que muito antes da cidade de São Paulo, que estabeleceu um rodízio de automóveis. Visando a questão de poluição. Lá no México tem uma dissipação de poluentes. Não é muito boa. E uma cidade muito populosa. E o que acontece é que, a partir do momento que você tem uma limitação pelo número da placa, você não consegue ter dois carros iguais, de mesma tecnologia. Então, o cidadão lá, ele tinha o carro dele e comprava um carro mais barato. Normalmente, uma tecnologia ultrapassada, mais poluente. Então, você tinha cerca de 20% da frota, cada dia, com uma tecnologia mais antiga poluindo. E outra tentativa, que era a substituição de refrigeradores. Então, você tinha um incentivo, não me recordo qual era o país, mas tinha um incentivo para trocar o refrigerador. Então, o que aconteceu? Chegava nas casas, a pessoa pegava a geladeira velha e ela tinha um desconto para comprar a geladeira nova, um incentivo. Só que a geladeira velha não era destruída. Então, essa pessoa, ela acabava cedendo a sua geladeira para a empregada, para um vizinho, para um parente. Então, você adicionava uma geladeira mais econômica e continuava tendo um consumo dessa geladeira antiga, consumindo a matriz energética. Então, muitas vezes, a gente esquece um pouco desse fator humano e muitas vezes a gente esquece também a questão de causa e efeito. Porque muito no Brasil se fala de combustível fóssil, muito no Brasil se fala de combustível líquido ou de biocombustíveis. Só que quando a gente fala de um combustível líquido, a gente está falando de transporte, que é o segundo maior setor consumidor de energia no Brasil. Só perde para o setor industrial. Então, às vezes, em conversa com os alunos, eles ficam meio sem surpresos. Falam, qual é o combustível mais consumido no Brasil? Um, muitos falam, etanol. Não. Fala, gasolina. Fala, não, diesel. Então, você pega, historicamente, a gasolina é consumida o dobro do que é consumido o etanol. E diesel, pouco mais que o dobro do que a gasolina. Por quê? Porque quando a gente olha na nossa malha viária, todo o transporte nosso de cargas, ele é feito com caminhões. Que é, em qualquer país com extensão territorial nossa, que são poucos no mundo, ou países muito menores, a gente vê que tem uma malha ferroviária que é muito mais eficiente. Então, se você for pegar qual que é a emissão, qual que é o consumo energético por tonelada, quilômetro, que é consumido do rodoviário em relação ao ferroviário ou hidroviário, então, isso sim seria uma grande mudança do perfil de consumo da matriz energética brasileira. Agora, o senhor comentou antes, professor, essa questão do esgotamento, vamos dizer assim, das alternativas para a produção de energia através das hidroelétricas, por exemplo. Quer dizer, nós, enquanto país, falando especificamente do Brasil, praticamente esgotamos, agora com essas duas grandes usinas sendo construídas no norte, as possibilidades de grandes hidroelétricas. Talvez tenhamos aí algumas alternativas nas chamadas pequenas centrais hidroelétricas, mas que muitas vezes não se mostram, não valem a pena do ponto de vista econômico, aquela questão do investimento para construir pela quantidade de energia que consegue gerar. Deixa eu fazer um parênteses. Na verdade, a região norte do Brasil, a gente tem muitos potenciais empreendimentos. O que está sendo construído agora, que é Belo Monte, tem a discussão em cima de Tapajós, tem vários lá que estão, vamos dizer assim, sendo viabilizados. Mas tem vários outros que nem se tentou viabilizar. Estão em reservas florestais, estão em reservas indígenas, mas o potencial lá é muito grande. O problema é que, para o aproveitamento desse potencial, nós temos que considerar as linhas de transmissão para trazer essa energia para cá, porque lá não tem ninguém para consumir. Então, isso é um custo que torna vários empreendimentos proibitivos. Mas se você olhar o potencial que a gente tem, que lá realmente é um problema, mas só sobrou essa, sim, para empreendimentos de maior magnitude. Mas tem vários lá. Só complementando a informação sobre que a Amazônia realmente é um plano. Se você pegar a distância entre Manaus e a Foz, lá no Pará, do Rio Amazonas, você tem 3 mil quilômetros. O desnível é 70 metros. Entendeu? Quer dizer, aquilo é um chão, é mais se você jogar água aqui. É por isso que o rio lá, você nunca sabe onde ele está. Porque quando ele abaixa, ele abaixa para cá, depois ele sobe, ele sobe para lá. É um plano aquilo. Então, fazer barragens lá é uma coisa complicadíssima. Estamos vendo que é complicadíssima. Então, apesar de a gente ter o potencial, se a gente for pensar, um potencial utilizável a um preço razoável, com impactos aceitáveis, aí a gente realmente tem pouquíssima coisa. Aí reduziu o nosso potencial um monte. Mas aí, frente a essa realidade, professores, aonde entraria a questão de outras alternativas, como as eólicas, as solares? Quer dizer, há espaço para crescer? E financeiramente, vale a pena investir nessas outras tecnologias para produção de energia no Brasil? Eu gosto muito de uma definição do que é uma energia alternativa. E a que eu mais gostei e guardo, você tem três perguntas que você faz para essa fonte. Você é economicamente viável? A resposta pode ser sim ou não. Você tem conhecimento para produzir em larga escala? Pode ser sim ou não. Ou a sociedade aceita? Então, se você responder não para qualquer uma dessas perguntas, ela é alternativa. Então, se a gente fosse ver, hoje em dia, com o advento dos automóveis flex no Brasil, se você vai em um posto de gasolina e o etanol está a 50% do preço da gasolina, ou seja, abaixo daquele mágico 70%, que é o conteúdo de energia que um litro de etanol tem em relação a um litro de gasolina, o etanol que é convencional e a gasolina vira alternativa. Por quê? Porque ela não é economicamente viável em relação ao etanol. Se você chegar e o etanol tiver 80%, então o etanol é alternativo. Então, talvez energia solar para fins de aquecimento de água, substituindo os chuveiros elétricos, sim. Ele é convencional e para fotovoltaico, talvez ele seja alternativo. Mas eu acho que quanto a investimento, sem investimento você não tem desenvolvimento. Então, nós temos aqui no Brasil uma ampla gama de fontes de energia para utilizar e até talvez por isso que pesquisas tenham demorado um pouco mais para começar, por essas fontes, mas desde a década de 70, com o primeiro choque do petróleo, que você tem um grande interesse em fontes de energia aqui no Brasil. Mas sempre quando tem um apagão de 2001, por exemplo, você tem uma volta a ter um interesse maior sobre o tema. Então, quando a gente pensa em adicionar fontes, sempre é bom. Nunca é bom você contar só com um tipo de fonte. Porque nossa eletricidade, em um ano normal de chuva, 80% da nossa eletricidade vem da hidrelétrica. Pois é. Agora, pega um ano como 2014, e aí? Isso cai para 70% da eletricidade vinda da hidrelétrica. Então, o que acontece? Se as termoelétricas que são construídas para agirem como um gerador, o ideal é não utilizar. Ninguém constrói um gerador para utilizar o gerador. É só em caso de emergência, numa situação, vamos falar, urbana. Então, isso encarece a energia elétrica e piora a questão de emissão. Porque se passa a utilizar combustíveis fósseis, ou carvão, ou óleo combustível, algo do gênero, e você deixou de utilizar uma energia porque faltou. Então, tudo que for adicional, ok. Acho que é bem-vindo. Também temos uma forma de definir a alternativa sobre a participação da fonte e da matriz energética de cada país. Porque o que é alternativo em um, não é no outro. No Brasil, a gente sempre teve o etanol como uma energia convencional, está no posto, você usa, aparece na matriz energética, a quantidade é significativa. Enquanto que na maioria dos países não era. Se bem que os Estados Unidos agora também é, alguns outros países não. Mas era alternativo para a grande maioria do planeta. Então, depende de cada país. Então, a gente precisa olhar a matriz e olhar qual é a participação. Normalmente, você tem uma fatiazinha, ela é escrito outros. E esses outros é um monte de coisa. Aí entram os alternativos. Os alternativos, então, eles não têm ainda, naquele momento, essa participação. E aí, você olha que eles podem ser renováveis e não renováveis. Se você olhar no Brasil, por exemplo, a turfa. Nós temos turfeiras no Brasil. A turfa é um material orgânico que está no caminho de se tornar carvão. Mas ela está no meio do caminho. Mas, às vezes, a gente vê uma notícia que lá no sul pegou um fogo que está debaixo da terra. É a turfa que está entrando em combustão. Mas ela é fóssil. Ela está lá, ela tem uma quantidade finita no momento. Mas ela é não renovável, porque é dada a origem dela. Mas, enfim, o que a gente sempre hoje, algumas pessoas confundem, é que fala em alternativa, pensa em renováveis. Renováveis alternativas. Renováveis alternativas, como o eólico. Porque o eólico no Brasil, ele está em transição. Está deixando de ser alternativo e começando a virar convencional. Ele já está aparecendo na matriz energética brasileira. Está lá, 2%, 3%. Está fora do outro, exatamente. E é a que mais cresce hoje. Todos os leilões que teve, a fonte, e vai ter agora outro, dia 28, tem um leilão solar e eólico. O eólico deve ter uma quantidade de plantas sendo instaladas no Brasil significativa. Então, é uma fonte que ela tem, ela adquiriu economicidade. Ela tem menores impactos ambientais. E ela tem uma coisa que é só do Brasil, né? O Brasil tem umas coisas que a gente fica olhando, assim. O pessoal lá fora não entende. Se você entrar no site do Danel e olhar lá as dezenas de parques eólicos que nós temos no Brasil, todos têm 30 megawatts. Aí você fala, poxa, mas aí você tem o nome lá, né? Parque Tal 1, Parque Tal 2, Parque Tal 3. Por quê? Porque o tal do 30 megawatts, se você fizer uma instalação de fonte renovável até 30, você tem um monte de vantagens ambientais. Você não precisa fazer um monte de e-a-rima e tal, é um negócio mais simplificado. Você tem incentivos, você pode colocar essa energia na rede a um preço mais barato. E isso veio das PCHs, que foi uma legislação criada para favorecer as PCHs, quando a eólica e a solar não eram viáveis. E aí a legislação diz até 30, que 30 é o limite das PCHs. E aí o pessoal falou, bom, mas lá não falavam que era PCH, era fonte de energia renovável. Então entrou a eólica e pegou esse benefício, que é um certo, vamos dizer assim, incentivo, já que você está numa legislação favorável. A solar está entrando por aí também. Só que essas fontes são intermitentes. A hidráulica também é intermitente, porque o regime de chuvas não é definido. Então uma hora chove mais, só que a sazonalidade da hidráulica é anual. Então você tem um período de seca e um período de chuvas durante o ano. E tem o reservatório ali. O vento é por semana. O solar é por dia. Tem hora que tem sol, tem hora que não tem sol. Então você faz um equipamento, que a gente chama de, genericamente, conversor de energia, que vai transformar a energia que a natureza disponibiliza para nós, naquilo que a gente quer. Então, o aerogerador, que é o catavento, ele é um conversor. Ele pega a energia dos ventos, que a natureza disponibiliza, e transforma a energia elétrica, que é o que a gente quer. A hidráulica faz a mesma coisa. Os painéis fotovoltaicos é um conversor de energia. Ele pega a energia solar, que a gente até quer, mas não muito, que dá câncer de pele. Então, energia solar e transforma em energia elétrica. Então é um conversor. Então esses conversores, eles têm, você tem que tê-los. Ele tem um custo, tenha ou não a energia disponível. Então você põe um conversor, que na verdade é o painel fotovoltaico, para operar metade do tempo só. Agora, se você tem um carvão e você gera uma termoelétrica, ela gera o dia inteiro. A mesma quantidade, fixa. Você marca lá uma termoelétrica a gás, a diesel, você põe lá, tendo o diesel, ela gera naquele negócio bonitinho, facílimo de controlar. Agora, energia do vento, uma hora tem, outra hora não tem. No Brasil, a gente está fazendo o seguinte, espalhamos o aerogerador. Nós estamos usando os melhores sítios, como fizemos com a hidráulica. Os melhores sítios são no sul e no nordeste. São as duas pontas do sistema elétrico interligado. Então é uma coisa legal, porque às vezes venta no sul, não venta no nordeste. E aí no nordeste não venta no sul. Legal. É diferente da Alemanha, que é um país bem menor, e eles põem um monte de aerogerador. É encheiro. Lá está lotado de aerogerador. Todo lugar que você olha na paisagem alemã, você vê aerogerador. Só que lá é o seguinte, se parar de ventar, nenhuma máquina funciona, porque estão tudo próximas uma da outra. Relativamente próximas. Nós não. Nós sabemos que o regime é bem diferente. O regime de ventos do nordeste e do Rio Grande do Sul, onde está, do Paraná, onde estamos construindo os aerogeradores, são muito diferentes. Então eles vão coincidir de vez em quando, mas na maior parte do tempo não. E eles vão... A gente vai dar uma normalizada. Então energia solar já não dá para fazer isso, porque não tem sol lá em lugar nenhum no país. À noite, em nenhum lugar do país tem sol. Então não dá para você compensar. Essas fontes, essa dificuldade dessas fontes, torna ela muito cara. Elas são caras porque você vai fazer o negócio para trabalhar parte do tempo. Isso é um investimento maior que você tem que fazer. E essas fontes renováveis, elas são dispersas. Isso é uma coisa boa e ruim. É boa porque tem sol em todo lugar, mas tem pouco, porque ele é espalhado. Quando você tem um reservatório de petróleo, ele é um monte naquele lugar. Então o sol, todos os países do globo têm sol, mas nem todo mundo tem petróleo. Nem todo mundo tem carvão. Então, só que essa é a característica. É o tal do diluído. E isso fica mais caro para você concentrar, porque a gente usa muita energia. Já foi a época que o sol, esses 800 watts por metro quadrado que a gente tem aqui no máximo, no meio-dia, era suficiente para você fazer um monte de coisa. Hoje não é. Você tem que pegar uma área enorme, concentrar, quer dizer, produzir energia e concentrar tudo isso. Então, uma planta, por exemplo, de um megawatt pico, que é uma coisa pequeníssima, vai um hectare, você usa de terra. Podia estar plantando alguma coisa lá. Não precisa até ver se é melhor plantar do que... Não é, mas tudo bem. Porque a biomassa também é sazonal. Tem que plantar, esperar ela nascer, aí você colhe. Aí você começa o ciclo de novo. Então nós temos uma safra de cano. Que é aqueles meses que é o próprio para você. Não adianta colher antes nem depois. Agora, essa questão da solar, se eu trabalho no sentido de aproveitar a potencialidade dela durante o dia, reduzindo a carga sobre as outras alternativas, como a hidráulica, que compensaria uma noite, não seria uma alternativa? Perfeito. Aí você... Mas você está falando de várias fontes. Então, realmente, a ideia é essa. Se a gente tem eólica, quando a gente tem bastante eólica e tem vento, é bom, a gente economiza a hidráulica. Porque nós temos... Aí o que nós estamos fazendo? Se você tem uma coisa que tem e outra hora não tem, e uma hora tem e outra não tem, a única solução para você é economizar armazenando. Você tem que armazenar essa energia para o que você não tem. Quando você faz isso com o solar, só o solar é complicado. Porque armazenar energia elétrica é um caro, é caro, caro, caro. Agora, se você armazenar energia elétrica lá no reservatório que já está feito, aí é 10. Então, o Brasil tem essa opção. É todo mundo que tem, mas nós temos. Porque nós temos que integrar o eólico e o solar, que são intermitentes, com o hidráulico, que é menos intermitente, e tem reservatórios já prontos. Nós já temos esses reservatórios. Não estamos fazendo mais. Lembra-se que, por causa das questões ambientais, por exemplo, o Belo Monte, ele vai ter um terço da capacidade que teria o melhor projeto de engenharia. Que era um baita de um reservatório, ia inundar o monte, ia inundar umas áreas indígenas. Mas se fosse na época da ditadura, eles iam fazer. Como fizeram Itaipu. Itaipu jamais seria construído numa sociedade livre, democrática, em que as pessoas que foram afetadas pudessem falar alguma coisa. Jamais seria construído. Como Três Gargantas. Deslocaram, sabe, milhares e milhares de pessoas, sumiu cidades. Nós também sumimos. Lembra Sobradinho? Deixamos sete cidades debaixo d'água. Mas foi numa época diferente. Hoje não seria possível. Está vendo aí Belo Monte. Então, a nossa capacidade de armazenar água está diminuindo. Nós não estamos mais fazendo grandes reservatórios. Então, isso não vai ser uma solução se a gente continuar ainda demandando energia. E vamos ter que continuar. Porque nós temos uma classe pobre no Brasil, e ainda tem aquela classe miserável, que para você dar uma vida decente para essas pessoas, é de energia. E essa energia significa que nós vamos ter que produzir muita energia ainda. Porque o consumo de energia em algumas classes no Brasil, obviamente, exorbita. Mas todos os países que ainda não estabilizaram a sua população, de uma classe média para cima, quer dizer, uma pirâmide, que é um losango, você tem uma classe alta, baixa, pouca, uma grande classe média, e depois uma classe pobre, pouca. Isso é uma coisa ideal. A nossa pirâmide ainda é assim. Nós temos pouca gente da classe média alta para cima. E um monte de gente abaixo da linha de pobreza, inclusive. Então, se você pensar no Brasil, naquelas condições de losango, nós temos que produzir muita energia ainda. Muita energia. Agora, nós falamos de etanol, nós falamos do petróleo, da gasolina. E falando dessa questão, de alternativas para essa questão do transporte, por exemplo. O senhor coordena um laboratório extremamente especializado, que é o de hidrogênio. Não é também uma alternativa, quando nós falamos de... Será. Será. Eu tenho que... Bom, primeiro eu tenho que ser honesto. No momento, isso não é possível. Porque o hidrogênio é muito caro. Mas ele é muito caro porque ele é muito bom. Eu chamo isso de combustível final. Porque o dia que a gente tiver uma economia baseada no hidrogênio, grande parte dos nossos problemas acabaram. Só que isso vai ter um custo muito alto. Isso, para mim, não é uma questão essencial. A questão do custo. Sabe? Porque era a história... Eu vou dar um exemplo que é a história do cavalo e do carro. Quando surgiram os primeiros carros, inclusive eram elétricos, a bateria. Ou mesmo quando surgiram os primeiros carros com motor de combustão interna, havia o cavalo como meio de transporte. E houve essa polêmica. Porque o cavalo era mais barato que o carro. Para você movimentar o carro, você tinha que ter gasolina. E a gasolina era um negócio raríssimo e caro. Só gente de alto poder aquisitivo tinha carro. O carro era barulhento. Ele quebrava. Para dar partida, você tinha que gerar manivela. A pessoa andava no carro e saía toda suja. E o cavalo não tinha nada disso. Inclusive, se você pegasse um tipo de cavalo com um outro tipo de cavalo e deixasse ali num canto um tempinho, podia ser que você tinha um cavalinho. Um futuro, né? Se você deixasse na garagem um carro e outro carro, você não ia ter um cavinho. Entendeu? Então, isso era uma diferença crucial. O pessoal fazia corrida de cavalo contra carro, para ver quem corria mais e tal. Então, muita gente, para nós, isso é besteira. Por quê? Porque o cavalo é muito mais barato. Imagina. Acabou. Recentemente, no Brasil, nós tínhamos o carro a carburador, que era aquela coisa que tinha um monte de oficina que o trabalho deles era limpar o carburador, ajustar o carburador. Eu tive um Alfa Romeo que tinha quatro carburadores. Sabe? Aquilo era uma insanidade, aquele ajustar quatro carburadores. Bom, veio o carro com injeção eletrônica. Lá fora já era usado. No Brasil demorou dez anos para chegar. E por que não chegava? Porque era mais caro. O carburador mais barato. O Collor, né, eu, para mim, a única coisa legal que ele fez, baixou um decreto e disse, não tem mais carro com carburador, não vai se vender mais. Como fizeram com as lâmpadas. Não tem mais lâmpada incandescente, acabou. Ponto. O que aconteceu? Os carros ficaram mais caros, mas ficaram muito melhores. Ficaram mais econômicos. Poluíam muito menos. Dava muito menos dor de cabeça. E o preço subiu, ganhou escala, foi sendo construído e o preço caiu. O carro a hidrogênio é a mesma coisa. O hidrogênio é mais caro, mas é porque ele é melhor. Ah, então nunca vai entrar porque ele é mais caro. Não, é porque ele é melhor. E se ele é melhor, ele vai ter o momento que vai entrar. E eu falo assim, você está querendo comer num restaurante bom ou naquele sujão ali da esquina? Esse é o mesmo efeito. Se você vai comer num restaurante bom, que tem uma comida de qualidade, que é feita com esmero, que tem garçom, que a mesa está limpa, que você é bem atendido, você vai comparar com o outro, não dá. Esse tem que ser mais caro. Porque é melhor. O carro a hidrogênio, por exemplo, é um carro elétrico, então ele não faz barulho, ele não polui, porque só sai água do escapamento do carro. Ele é extremamente eficiente, a eficiência dele é o dobro do carro a gasolina. O dobro. E só faltava ser mais barato também. A gente não merece, vamos falar a verdade. A gente não merece um carro, além de tudo, de bom e barato. Não tem. É caro. Ele é mais caro. Mas ele vai entrar. Mas não é por causa do preço, nem é por causa do combustível, é por causa da questão ambiental. Precisa desse carro. Precisa desse carro. Porque quando a gente fala em carro convencional, a gente está falando de emissão de gás de efeito de estúdio, mas é o poluente. Esse é o problema. Aliás, fazendo um parênteses, essa história de você economizar, você citou o México. Tem uma história na Tailândia, foi feita diferente. Para que o pessoal consumisse, gastasse menos combustível, chegou numa zona urbana da cidade, o motorista não podia andar sozinho. Se você pegasse um cara que nem a gente faz o rodízio, você está com a placa errada, porque isso que foi feito lá, é feito em São Paulo. Eu conheço um monte de gente que tem dois carros em São Paulo. O carro bom, com a placa tal, e o carro por dia do rodízio. Que é um carrinho aí, a boca lá, você não liga muito. Mas a placa, o essencial é que a placa seja diferente. Para não coincidir, porque são dois números por dia, não pode. E lá eles fizeram a mesma coisa e proibiram. Não, não, para o pessoal, vamos obrigar a carona. Vamos obrigar o pessoal a usar o carro de forma racional, com pelo menos duas pessoas dentro. Então não podia, se o cara fosse visto uma só pessoa, tá, multa. O que aconteceu? Tinha uns meninos que ficavam nas vias que davam acesso a essa zona central. Aí o cara parava, o menino entrava, ele ia até o local, o menino descia e dava um dinheiro para o menino. Criou um mercado de gente para por lá. Se já existisse o Uber, era muito mais fácil de resolver. Você não faz ideia de como é difícil esse negócio. Teve umas casas, uma experiência em Minas Gerais, interessante, uma colega minha instalou painéis solares, coletores solares de água. Como foi feito agora num desses Minha Casa Minha Vida, também tem lá vários, você vê nas casas com os coletores e tal. Fizeram isso lá, eu vi as fotos. Não é que bacana, foi uma experiência vários anos atrás, antes disso aí. E aí essa colega minha passou uns anos, eu conversei com ela e falei, ah, foi uma decepção aqui. Por quê? Porque o pessoal vendeu os coletores. O pessoal retirava os coletores e vendia para o pessoal de classe média alta e alta, que põe isso na casa para dar status. A minha prima fez isso. Eu vi na casa dela que eu estava construindo um condomínio e eu vi isso para a Inés e falei, poxa, que bacana, coletor solar, economista. Nada, eu nem sei para que serve isso. Todo mundo no condomínio pôs, eu tenho que pôr. Senão mesmo é a piscina, a churrasqueira e o coletor solar. Entendeu? Acho que eu nem vou ligar, entendeu? Porque tem que estar lá, senão você desvaloriza, você vai ser tiro com o pobre lá no condomínio. Então, você percebe umas loucuras? Esse pessoal vendia os coletores e pegava grana. Programa de substituição de lâmpada. Eu sei de casos, de companhias que foram nas, pessoal de baixa renda, trocou a lâmpada incandescente pela lâmpada fluorescente compacta. Por quê? Porque era um pessoal que não pagava energia. É o pessoal dos gatos. Entendeu? Então, aí eles pensaram, bom, eles não vão pagar mesmo. Então, pelo menos que consumam menos. Fizeram essa história da geladeira e fizeram com as lâmpadas. Aí passou um tempo, o consumo do pessoal lá em cima, né? Falei, puxa vida, mas nós trocamos toda a lâmpada. E foram lá ver, eles tinham vendido as lâmpadas. Porque aquela lâmpada, com uma lâmpada daquela, eu compro meia dúzia da outra lâmpada. Entendeu? Então, esse aspecto psicológico é muito complicado. Então, quando você pega a pessoa e tem que levar ela a um determinado forma de agir, para você obter um resultado... Vocês não lembram do Delfim Neto tentando... Ah, vocês não lembram. Muito louco. Quem lembra o Delfim Neto tentando fazer a gente comer soja no lugar do feijão, que estava muito caro. E beber leite de soja no lugar do leite de vaca, que estava muito caro, numa entre safra lá. Sabe? Dava dó, porque era ruim. O negócio era mais barato, era mais nutritivo, mas era ruim. Então, ninguém comia e tomava aquele leite de soja, porque era ruim. Não é porque era mais... Então, esse aspecto é complicado. Quando você entra com o ser humano no negócio... Na questão comportamental... Isso. Aí, mudar comportamento, olha, você precisa de uma geração. Você precisa educar uma geração para que a seguinte faça as coisas. Mas a gente está confiante, porque o carro, o hidrogênio vai ser isso. Que vai ter uma geração, o Bush, quando incentivou o carro a hidrogênio, você vê que coisa louca, né? O Bush, mas foi um grande incentivador quando ele foi presidente. Em 2003, ele fez um grande programa nos Estados Unidos de carro a hidrogênio. Ele botou 1,2 bilhões de dólares no desenvolvimento dessa tecnologia. Todas as empresas grandes, fabricantes, que vendiam carro no mercado americano, começaram a fazer seus carros a hidrogênio. Ele disse, naquela época, olha, o americano que está nascendo hoje vai ser o cara que vai dirigir o carro a hidrogênio. E lá, você tira a carga com 16 anos. Então, é 2019. Ele não errou ainda. Pode dizer que ele errou. Porque os carros a hidrogênio estão começando a ter os primeiros testes para consumidores normais agora. A Honda fez, em 2006, um programa com... Ela tinha o plano de fazer com 200 veículos, acho que não fez. Não chegou a isso. Ela não divulgou os números. Mas ela colocou como leasing. Você pagava 600 dólares por mês e andava com carro a hidrogênio. Só que dava para fazer isso na Califórnia, que tem posto com hidrogênio, e no Japão, que também tinha os postos. Agora, os postos estão se disseminando. Na Europa, já tem vários. A Toyota fez o veículo dela agora, o Mirai. Para quem quiser ver, procura Mirai Toyota. Vai ver um carro fantástico, lindíssimo. E a Hyundai entrou agora. Para eles é o nosso Tucson aqui. Tucson não, é o... Como é o nome? É o Tucson, né? X35. É, é o i35, x35. É um carro desse com célula combustível, que eles estão com uma fábrica já fabricando isso. Tantas unidades, ano. São centenas de unidades, ano. Eles querem colocar no mercado. O caso do veículo a hidrogênio, ele tende a ter um desenvolvimento mais rápido, como qualquer fonte que seja uma fonte global. Você pega, por exemplo, energia eólica ou energia solar fotovoltaica. Em todo lugar do planeta, você tem pessoas interessadas no desenvolvimento. Então, isso faz com que a diminuição do custo seja mais rápida de quando você tem fontes que são locais. Se a gente for pensar em etanol de primeira geração, baseado em sacarose, por exemplo, o Brasil é o grande exemplo mundial. Porque nos países como a África do Sul ou a Austrália, Índia, normalmente essa canina de açúcar é destinada à produção mais do açúcar em si, que tem um alto valor agregado aí no mercado mundial. Então, tudo que for, assim, como o etanol de segunda geração, que é a partir de material lignocelulógico, né? Todo o país do mundo tem material lignocelulógico. Seja um resíduo de colheita, seja uma floresta, sejam plantações florestais ou de gramíneas. Então, você consegue. Então, isso faz com que avance muito mais. Então, com certeza, o carro a hidrogênio, ele deve seguir essa tendência. Quando a gente fala em alguns tipos de transporte, por exemplo, na Europa, tem hoje muito carro diesel, eles utilizam automóvel, a gente não pode porque o nosso diesel é subsidiado, mas em muitos países o diesel é mais caro que a gasolina. Aqui, por causa da opção pelo transporte rodoviário, o diesel tem esse subsídio. Mas também a questão do carro elétrico. E foi feito um estudo nos Estados Unidos com um carro elétrico, comparando com um carro de motor de combustão interna regular, e em algumas situações ele era ambientalmente melhor, em algumas situações ele era pior. Por quê? Porque o carro elétrico, ele não é o ciclo todo. Você tem que saber de onde vem aquela energia. Aquela eletricidade vem de onde? Se ela vem, por exemplo, de uma hidrelétrica eficiente, então aquele transporte tem um impacto muito menor. Se ele vem, por exemplo, de uma termoelétrica, então você tinha um mapeamento por conta das fontes de eletricidade nos Estados Unidos, falava, nossa, depende de onde você está, ele é positivo, depende de onde você está, ele é negativo. Então, quando a gente fala no uso de uma fonte, a gente tem que pensar sempre num aspecto um pouco mais amplo. Então, qual que é, onde que está inserido? Qual que é a escala mais ampla aonde aquele combustível, ou aquele equipamento está inserido? Porque é muito comum a gente falar de energia solar e com um certo otimismo, porque ela é infinita para o nosso padrão de existência como espécie, só que ela é muito difusa, como o professor Enio já comentou. Então, o problema da energia solar, ela não é a energia em si, é como você vai coletar, vai captar, vai transmitir, ou ainda armazenar, se for o caso de armazenar. Então, é isso que acaba encarecendo. E os materiais que você precisa para isso, não necessariamente vão trazer, eles não vão acompanhar aquela ideia de graça e infinito, que é quando muitos pensam na energia solar. Então, transmitir e coletar pode ser o problema. O próprio impacto para a construção dos painéis e assim por diante. O próprio carro híbrido, na sua primeira geração, eu tive a oportunidade de cerca de 10 anos atrás andar num carro híbrido nos Estados Unidos, e era um carro que fazia cerca de 24 km por litro. Você fala, nossa, impressionante. Só que aquela geração de carro híbrido, ela usava platina em algumas baterias que ficavam no motor elétrico. Então, se fosse uma geração de carro híbrido, poderia acabar com outro material de uso mais nobre. Então, às vezes não adianta você, eu vou economizar no petróleo e, de repente, estou gastando um outro material que tenha usos mais nobres. Então, é isso que a gente tem que ficar atento. Agora, só fazer um negócio com o carro elétrico, é interessantíssimo a continuação da história. O Bush fez isso e houve todo um desenvolvimento. Por que ele fez isso? Porque o Bush era o cara do setor de petróleo. Ele foi financiado pelo petróleo. E ele, a ideia dele era o seguinte, os Estados Unidos não tinham entrado no protocolo de Kyoto, não ratificaram o protocolo. E os Estados Unidos ficou isolado. Politicamente, era muito ruim. Nós somos o maior poluidor de CO2 do mundo e não vamos fazer nada. Aí, falaram para ele, porque fazer alguma coisa significa deixar de usar petróleo? Contra. Então, eles pensaram, a questão é a seguinte, o problema não é usar petróleo, não. O problema é jogar o gás carbônico na atmosfera. Então, ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, a gente queima, sequestra o gás carbônico, eu pego ele na saída lá da termoelétrica, sai água, vapor d'água e gás carbônico. Eu tiro o gás carbônico, são sistemas para fazer isso, você tira esse gás carbônico e joga ele num tubo e enfia ele de volta no buraco que ele estava. ou estava lá, fica lá, tampa o buraco, ele fica lá guardado. Não vai para a atmosfera, não vai me acrescentar efeito estufa. Então, vamos fazer isso. Resolvido, não. Porque tem o problema das fontes móveis, que são os carros. A termoelétrica está lá parada, você põe o sistema, capta o gás carbônico e põe ele no buraco. Isso, carro. O carro, você tem que tirar o carbono antes de pôr o combustível no carro, porque depois que você queimou ele lá, não tem como pegar. Vai para o ar, Agora, o hidrocarboneto, a gasolina, é carbono e hidrogênio. Se eu não posso pôr o carbono, então eu tiro o carbono antes e jogo no buraco e ponho só o hidrogênio no carro. O que vai acontecer? Vai só ser liberado água. Não é problema nenhum. Excelente. Só que se você pegar um carro a combustão interna e adaptar ele para hidrogênio, para queimar hidrogênio, a eficiência é igual. É 25%, 20%, 25%. Para você ter uma autonomia aceitável do cidadão americano, de 400 e 500 quilômetros, preferência de 500 quilômetros, você tem que botar um tanque no carro que não ia caber no carro. Mas, se você dobrar a eficiência do carro, você reduz o tanque pela metade. E para você dobrar, você tem que usar uma coisa que se chama célula combustível, que é um tipo de bateria alimentada pelo hidrogênio e o oxigênio do ar. E ele não é combustão, não faz barulho, nem nada. É uma reação eletroquímica que ocorre. É a reação contrária que a gente tem na eletrólise da água. Que é aquela experiênciazinha que a gente faz no colégio. Você pega um copo, põe um pouquinho de soda cáustica, dois fiozinhos, uma pilha e sai bolinhas nos dois fios. No fio negativo sai hidrogênio e no rio positivo o oxigênio. Aí põe um tubo de ensaio, aquela experiência. É o contrário. É um dispositivo que você entra com hidrogênio e oxigênio e sai com energia elétrica e água. Isso tem o dobro de eficiência. Então ele falou, é esse o carro. Por isso que ele botou 1,2 bilhões nas carros com célula combustível. Só que quando entrou o Obama, a equipe do Obama falou assim, para quê fazer o hidrogênio? A gente queima tudo na termoelétrica e joga energia elétrica na rede. E quem vai abastecer é o carro elétrico. O carro sendo elétrico, eu não preciso pôr hidrogênio. Ele pega a energia elétrica das termoelétricas. Pronto. Está resolvido. Concentra o ponto de emissão. Ele parou o negócio do hidrogênio, jogou dinheiro em baterias, que o problema do carro elétrico são as baterias. Aí, 1 bilhão e qualquer coisa em baterias. Então, mas não deu certo. Porque eles prometeram para ele fazer com esse dinheiro uma bateria que fosse metade do tempo para recarregar e tivesse o dobro de autonomia. Não deu. Os melhores carros elétricos que nós temos hoje no mundo, eles têm uma autonomia em torno de 150 a 200 quilômetros. Menos assim o Tesla, por exemplo. Que aí não vale. É um carro que você paga um absurdo. Não é um carro comum. É um carro feito para... Como você fala, uma Ferrari. Uma Ferrari não adianta. É um baita lugar. Mas não é todo mundo que vai ter Ferrari, não é todo mundo que vai ter um Tesla. Então, o que acontece? No carro convencional, você tem uma autonomia de 150, no máximo 200 quilômetros. Não é aceitável para um cidadão americano. E um tempo de carga que demora de 4 horas. Se você fizer uma carga com um aparelho especial, é meia hora para carregar. Então, não deu. Não pegou. Não vendeu. Não entrou no mercado. Por mais que se insistisse e tal, não foi. Agora estão voltando para o carro a hidrogênio. Então, a história é que quando a gente tiver esse carro, nós vamos ficar livres também dos poluentes. Porque o pessoal fala, ah, não, mas é combustível verde. O biodiesel. Biodiesel é um outro combustível que nós estamos transitando. Ele está deixando de ser alternativo para ser convencional. Porque ele vai estar em todo o veículo. O diesel tem biodiesel. Então, é convencional. Vai começar a aparecer um numerinho na matriz energética. Então, não é mais alternativo. Virou. Só que tanto o biodiesel como o etanol, eles não emitem gás carbônico. Então, ótimo para a sustentabilidade do planeta. Porque quando você queima, é liberado o gás carbônico. Mas esse gás carbônico, a planta tirou lá quando ela cresceu. Ela come o gás carbônico, claro. Todo o carbono que tem na planta veio do ar. Quase, mas praticamente todo. Veio do ar. Então, está ali e volta. Não acrescentei. Mas se você tem um carro com álcool e você tem o combustão interna, você tem a produção de óxido de nitrogênio, que é inevitável, porque tem nitrogênio junto com oxigênio numa câmara que tem uma explosão. Ele vai reagir entre si. Vai formar óxido de nitrogênio. Você tem hidrocarbonetos, que saem materiais lá que não é só CO2. Você tem emissão de CO, que a combustão não é completa. Material particulado tem. Você não tem enxofre. Óxido de enxofre você está livre. Mas os outros você tem. Agora, o etanol piora, você tem o aldeído. Que é um negócio complicado. Está entre os hidrocarbonetos e o aldeído. Então, eles não aumentam o gás, mas são poluentes. O diesel também. Há combustível verde. Pode ser verde. Eu não sei se a cor é verde, mas ele não é isento de poluentes atmosféricos, que é o que causa o problema de doenças de pulmão e tal. O hidrogênio é. Porque o carro é hidrogênio. Ele não é uma combustão. Ele trabalha a 80 graus a célula combustível. Então, o oxigênio e o nitrogênio do ar não reagem entre si. Então, não há formação de nada, a não ser água. Água puríssima, mas não dá para beber, porque não podemos beber água destilada. Mas é água que sai. Ele vai para a atmosfera, vai chover, etc. Então, ele resolve esses problemas. Mas, olha, vai ter que ser outra geração. Outras pessoas. Porque ele custa muito caro. E ele está entrando... Por isso que o pessoal fez uma coisa que se chama International Partnership for the Hydrogen Economy, IPHE. Isso é uma tentativa global de se estabelecer escala global, como o Thiago disse. Se você tem uma escala global, fica barato. Quando a energia eólica atingiu uma escala global, os países do mundo começaram a usar, o preço caiu. Caiu, começou a ganhar mais mercados. E foi até chegar no mercado brasileiro, que é um dos... Em termos de geração de energia, nós somos um dos mais baratos. É triste falar isso, né? A gente gera um dos... A energia elétrica, para custo de geração, é uma das mais baixas. E a nossa tarifa é uma das mais altas. Porque o que tem entre o custo e a tarifa é o que tem em tudo nosso. É só abrir a conta lá, elas estão bem especificadinhas. Mas não está tudo lá. Porque se você pegar o número que a ANEL coloca como tarifa, não é custo aquilo. Aquilo é tarifa. Ali já tem embutido uma série de encargos. Fora aqueles que estão especificados. Exatamente. Aí vem os estaduais, vem os outros. O nosso custo de geração é extremamente baixo por causa das hidrelétricas, que já estão pagas. O grande número de hidrelétricas, nossa, da década de 60 a 70, 30 anos para você pagar, já pagou o financiamento. Agora nós estamos com o custo só de operação e manutenção, baixíssimo. Então, a gente... E só para concluir, a história do hidrogênio tem essa importância porque todo o país do mundo pode fazê-lo. De qualquer coisa. Com essa eletrólise da água, você pode usar energia solar, fotovoltaica, energia eólica, energia hidráulica, energia nuclear, e até de térmica, se você quiser. Você pode usar a biomassa, o etanol nós, do anão de campo, e fazer o hidrogênio do etanol. Porque a gente não quer fazer o hidrogênio em oposição ao etanol. Ah, vai entrar o hidrogênio, não vai ter mais carro, o etanol. Não, ao contrário. O cara vai fazer o hidrogênio no oposto, usando o etanol, ou energia elétrica. Ele transforma em uma reação com a água, o etanol, com a água, da hidrogênio e gás carbônico. E isso ele põe no carro. E você pode usar os próprios hidrocarbonetos, qualquer coisa. Você pode usar carvão, você pode usar petróleo. Então, todas as fontes de energia podem ser usadas para produzir hidrogênio. Se nós tivermos uma escala global desse negócio, os preços serão baixos, os custos serão baixos. E aí, a gente vai poder atingir mercados que depois vão se desenvolver como é normal no planeta. vai demorar uns... Alguns anos, né? Uns 30 anos, mas espero ver ainda. Estou me mantendo aqui, fazendo umas academias, fazendo esteira para ver se chega. Bom, eu quero agradecer mais uma vez o professor Enio Pérez da Silva, professor doutor lá da Unicamp, secretário executivo do Centro Nacional de Referência em Energia do Hidrogênio e coordenador do Laboratório de Hidrogênio da Unicamp. Obrigado. professor. E ao professor Tiago Libório Robanelli, engenheiro agrônomo, doutor em recursos florestais, professor associado do Departamento de Engenharia de Biosistemas de Exalc aqui na nossa USP em Piracicaba. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade do tempo em atender o nosso convite para um assunto tão importante e inesgotável. Nós poderíamos ficar a noite toda aqui falando, mas é um assunto renovável. Agradecemos a você também que nos acompanhou através da transmissão da TV USP de Piracicaba lembrando que esse programa faz parte de uma série. Nós voltamos a nos encontrar em outubro para continuar falando sobre alternativas sustentáveis para a vida na Terra. Agradecemos a toda a equipe aqui do Sesc Piracicaba, a equipe técnica da TV USP, a toda a plateia que compareceu e que se comportou muito bem durante todo esse período de gravação. E, mais uma vez, um grande abraço e até a nossa próxima edição. tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto